Todos os serviços públicos têm seu limite de atuação. Nós estamos com reforço, aumentamos a capacidade de todos os serviços da Prefeitura, seja na área social, serviços públicos e segurança. No entanto, nós temos que estabelecer prioridades. No momento, o solo está muito saturado ainda. Temos acumulado alto de chuva ainda, mas parou de chover. Se voltar a chover, nós vamos adotar medidas urgentes de remoção de mais famílias naqueles locais de risco muito alto que temos no mapeamento e os casos onde já houve o acidente, as áreas já estão comprometidas. Os demais locais, que são centenas, milhares até, as pessoas devem acompanhar. Na dúvida, ligar para a Defesa Civil, ligar para o 9-9. O técnico aqui especializado vai obter todas as informações para avaliar a prioridade daquele caso e vai colocar numa lista de prioridade o atendimento para a vistoria de campo. Já passam de 650 pessoas retiradas que estão em casa de parentes, que são as desalojadas ou desabrigadas que estão nos abrigos públicos da Prefeitura. Esse número pode ampliar. Então, o que a gente pede aos moradores, especialmente dos porros, que têm pedidos de vistoria aqui, que tenham paciência, os atendimentos serão feitos conforme as prioridades, aqueles casos mais antigos que tinham um problema, como a chuva passou, as pessoas se tranquilizem, mas passem as informações para a Defesa Civil. Se notarem trincas no solo, que estão ampliando, água barrenta que está surgindo, postes e árvores que começam a se inclinar, estalos em rochas, nesses casos nem fiquem nas suas casas. Saem imediatamente, podem procurar o Centro de Referência e Assistência Social, o CRAS, ou um desses abrigos que nós temos nos morros.